Em vez da gente ficar discutindo se é melhor comprar ou alugar um imóvel, bora ver qual é a melhor empresa de construção civil da bolsa de valores pra gente virar sócio? Fala meu amigo dinheirudo, bom demais da conta? Sirela, Ivengafisa, Izitec, MRV e mais uma dúzia delas. Qual será a ação mais promissora num cenário econômico doido desses, hein? Nesse vídeo você vai aprender mais sobre as ações do setor de construção civil. E eu vou dar a minha opinião sobre qual ação eu acho que é a melhor desse setor. Então, Brunão, soca a bucha aí nesse disclaimer mais sincero de toda a Finansfera Brasileira. Atenção, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Aliás, coitado de você que acredita que vai ganhar dinheiro seguindo dicas de outra pessoa. Lembra lá do Gijo, aquele cara que trabalha aqui com a gente? Ele tem ações da Tecnisa na carteira dele. Sabe por quê? Ele seguiu a recomendação de uma famosa casa de análises lá em fevereiro de 2017. E olha aí no que deu, eu conto porque ele já falou algumas vezes aqui no canal, e ele também me autoriza, claro. Já tomou 67% de prejú, age estômago, né? E você aí de casa, já tomou algum perrengue, uma bucha, uma violinada dessa na bolsa? Ou você já se deu bem com sua ação preferida? Conta pra gente agora mesmo aqui nos comentários, e explica o motivo da sua escolha também. Vamos só ver se no final do vídeo a minha ação preferida bate com a sua. Para começo de conversa, o setor de construção civil é conhecido por ser cíclico. É que os negócios imobiliários são afetados pelos ciclos bons e ruins da economia. Quando o país está naquela fase boa, com salários e empregos bombando, a galera mete a mão no bolso e compra mais. E no meio dos bens de consumo, estão os imóveis. Mas o excesso de consumo termina aumentando o endividamento dessa turma. Aí inverte o ciclo, freando o consumo. E isso afeta toda a economia e também o mercado imobiliário. Saca nessa imagem aqui os 4 grandes ciclos do mercado imobiliário. Recuperação, expansão, superoferta e recessão. Nesse momento a gente está em algum lugar desse quadrante laranja. E sabe por que os governos do mundo todo ficam rebolando pra criar medidas e pacotes econômicos? É pra fazer o povo gastar mais, e tentar manter os ciclos econômicos girando. Sabe o controle da taxa de juros, a famosa SELIC, que é definida pelo COPOM a cada 45 dias? Ela é uma das ferramentas que o governo usa pra estimular ou brecar uma economia. Os juros baixos estimulam o consumo, e é um convite para as pessoas financiarem a casa própria, em especial o público de baixa renda. E falando em renda, o setor da construção civil costuma ser categorizado assim também, de acordo com o nível de renda média dos clientes. Tem empresas que só trabalham com imóveis de baixa renda, algumas são até certificadas por programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Mas tem outras que são o contrário, só trabalham com um público multimilionário, sabe? Dinheirudo. Mas se a gente tá num momento de juros baixos, e tamo dentro daquele quadrante laranja, lembra? Então eis que chegou a hora de comprar ações do setor de construção civil? Vão com calma champs! As coisas estavam se encaminhando bem nesse sentido. Só que veio aí esse corongão, e pegou todo mundo de calça na mão. Olha rapaz! Que rima legal! Se já é complicado a gente analisar uma empresa cíclica, quando a gente tem alguma noção das intenções do governo, e das políticas econômicas também, muito pior é analisar no meio de um furacão, de um evento novo e totalmente fora do radar como esse. Mas a vida não para, então a gente vai usar aqui algumas métricas da boa e velha análise fundamentalista. Isso pra gente tentar ver quem tá fazendo a lição de casa do melhor jeito. Saca só a listinha das empresas de construção civil, que estão na bolsa de valores. São 25 ao todo. Elas formam o que a B3 chama de setor de consumo cíclico, subsetor de construção civil, segmento de incorporações. Aqui cabe uma explicação da diferença entre incorporadora e construtora. A incorporadora é a empresa que fica caçando oportunidades de negócio, que faz o estudo pra ver se o empreendimento é bom mesmo. E se for, ela compra o terreno e cuida também de toda a burocracia das documentações. Quando chega a hora de colocar o imóvel de pé, aí entra a construtora, e ela é responsável pela execução física de todas as etapas da obra, projeto de engenharia, contratação de trabalhadores, equipamentos, tecnologia para construir, segurança, estabelecimento e cumprimento de prazos, e claro, a qualidade de toda a obra. A maioria das empresas dessa lista atua como incorporadora e construtora. E tem ainda as empresas imobiliárias como a Brasil Brokers e a Lopes Brasil, que são empresas responsáveis pela compra, venda e locação dos imóveis. Mas elas estão de fora dessa nossa análise aqui. Pro nosso vídeo não ficar muito grande, eu fiz um filtro inicial pra separar as 5 empresas que tiveram maior lucro líquido no ano de 2019. Essas que você tá vendo pintado de verde aqui, são as 5 mais lucrativas de 2019, MRV, Cirela, JHSF, EasyTech e Tenda. E pra tirar a prova dos 9, eu também fiz o ranking de lucro líquido, com os dados do primeiro semestre de 2020. E essas mesmas empresas foram as top 5. Bora então ver qual delas é a melhor? E fica até o fim que eu vou te mostrar qual é a MINHA preferida. Mas antes, meu amigo, dá aquela força pra gente, se inscreve aqui no canal, que não custa nada, você ajuda o nosso trabalho aqui, e ainda não perde nem o vídeo que enche o seu bolso de grana. Que tal, hein? Estão me perdendo aí como ator comercial, viu? Vamos lá! Além do lucro líquido, todas essas 5 empresas já possuem o mais alto nível de governança da bolsa. Elas participam do NOVO MERCADO. Isso é o mesmo que dizer que essas empresas são mais transparentes no respeito a nós acionistas. Todas as ações dessa turma são do tipo ON, com poder de voto, e todas tem tag-along de 100%. O que significa que, se os controladores venderem a empresa, todos os acionistas têm o direito de vender as suas ações pelo preço que foi ofertado, e isso é muito bom. E tem mais. Caso uma dessas empresas venha a fechar o capital, ela é obrigada a recomprar todas as ações por um valor mínimo, igual ao valor de mercado. Todas essas empresas têm um free float muito bom, que é uma quantidade de ações que ficam em circulação na bolsa. E importante, nenhuma delas tem o dedinho malvado do estado como sócio. Mas algumas têm uma dependência INDIRETA, por causa do programa Minha Casa Minha Vida. Então vamos dar uma passeada por essas TOP 5, segundo o critério Dinheiro Com Você. Começando com Cirela. Ela é uma empresa com foco em prédios residenciais e comerciais de alto padrão. Atua em várias regiões do Brasil. Tem um retorno histórico bom, olha o gráfico do site fundamentei.com.br. Mas quem entrou de sócio nesses últimos anos, precisou de uma bela paciência, principalmente de 2010 pra cá. A dívida líquida em relação ao EBITDA está melhorando. Em 2017 chegou a tomar um prejú, e em 2018 o lucro líquido foi bem fraquinho. Mas depois voltou a crescer, saca só o gráfico, uma bela de uma montanha russa. E o payout, que é a relação entre os proventos e o lucro líquido, foi muito bom nos últimos anos, com 149% em 2019, e 169% no primeiro semestre de 2020. E por fim, mesmo com a Cirela fazendo parte do índice Bovespa, eu vou deixar ela na QUINTA posição mesmo. Eu tenho certeza que tem coisa melhor aqui pra frente. A próxima é a JHSF. Ela é a líder em negócios voltados pro público de alta renda. A empresa desenvolve e administra projetos que envolvem vários produtos imobiliários. Algumas marcas da JHSF são o Shopping Cidade Jardim, a Fazenda Boa Vista e o Fasano. O retorno histórico é que oscilou bastante, e a alegria do investidor dependeu muito de quando ele virou sócio. A dívida líquida sobre EBITDA teve uns anos ruins, durante a crise de 2014 até 2017. Mas depois melhorou. A empresa tomou um preju em 2016 e 2017, mas depois o lucro líquido seguiu crescendo. Em 2020 ela tá indo bem, a receita líquida tem aumentado nos últimos anos, e no acumulado tá bom. A dívida líquida sobre EBITDA tava bagunçada, já chegou a passar de oito vezes. Mas voltou ao equilíbrio de 2018 pra cá, agora tá menos de uma vez. A JHSF não faz parte do índice Bovespa. E quando eu olho tudo isso aí, principalmente a falta de lucros consistentes, eu vou deixá-la aqui na quarta posição mesmo. Bora tocar o barco! A próxima é a TENDA. Ela é uma das principais construtoras do Brasil, lançando empreendimentos econômicos e atrelados ao programa Minha Casa Minha Vida do Governo. A TENDA é um daqueles casos que eu comentei que tem uma forte dependência do governo. E a empresa teve o lucro impactado recentemente, pelo aumento dos destratos de alguns clientes. E também pelo impasse do governo, no direcionamento de dinheiro pro programa Minha Casa Minha Vida. Mas o retorno histórico da empresa vem crescendo, e isso é muito bom pro acionista de longa data, que já colocou mais de 500% de lucro no bolso nos últimos 13 anos. A empresa atravessou uma fase ruim de resultados, de 2011 até 2014. Mas de 2015 pra cá, vem tendo um aumento sucessivo no lucro líquido, na receita líquida e também no caixa. Mas essa é mais uma empresa que não tem lucros consistentes, esse setor é realmente muito difícil. Inclusive, a tenda tá com mais dinheiro em caixa, do que ela tem de dívida. E ela não faz parte do índice Bovespa, mas eu vou deixá-la aqui na terceira posição mesmo. E bora pra minha semifinalista. Não sei antes, você vir pra nossa lista VIP do Telegram, clica aqui em cima, vai pra lá que tem notícias, bate papo dos dinheirudos, você vai adorar você estar lá na nossa lista VIP do Telegram, clica aqui. E bora pra minha semifinalista, a MRV. Ela é a maior incorporadora e construtora brasileira no segmento dos empreendimentos residenciais, para o público de baixa renda. A MRV é outra empresa que atua no programa Minha Casa Minha Vida. Ela tá presente em 158 cidades, em 21 estados. No começo de 2020, eles tiveram o maior volume de vendas líquidas da sua história, mas a pandemia atrapalhou a continuidade desse recorde. Ainda assim, a empresa tá conseguindo se virar bem no meio dessa crise. O lucro vem sendo parecido desde 2010. E embora ele não cresça, também não cai. E a MRV é a primeira empresa dessas que a gente tá analisando aqui, que tem um bom histórico de lucro. Mas a dívida líquida sobre o EBITDA, no primeiro semestre de 2020, deu uma escapada pra cima de 3, que é o valor limite pra ser considerado sustentável. Temos que acompanhar esse endividamento da casa de 4,3 atualmente. Então quem é acionista tem que acompanhar de perto os próximos resultados da empresa, pra ver se isso vai ser corrigido. E pra terminar a nossa análise, a gente tem a finalista do Dinheiro Com Você. Você que gosta de análise de ações, tem várias outras que a gente faz exclusivamente lá no Instagram do Dinheiro Com Você. Vai lá seguir a gente, arroba Dinheiro Com Você. E pra terminar a nossa análise, a gente tem a finalista EasyTech. Ela é uma empresa que trabalha com empreendimentos residenciais de médio e alto padrão. E também com prédios comerciais, com foco na cidade de São Paulo e região. A EasyTech já chama atenção, porque ela tem um histórico de margem líquida bem alto, ficando em torno de 40% desde 2004. Explicando pra você isso de um jeito simples, a margem líquida é o que sobra pros sócios da empresa, incluindo o acionista. E o outro indicador importante, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, o endividamento da empresa, também tem um ótimo histórico. É zerado na verdade, impecável. Não é à toa que a EasyTech se vira muito bem, mesmo em épocas de crise econômica. Os 3 sócios majoritários da empresa tem os mesmos percentuais de participação no negócio. 5% cada um, e isso é bom pro acionista. SMM participações com 5%, GAR participações limitada com outros 5% e EZ1 participações limitada com 5% restantes. O retorno histórico da EasyTech é muito bom, e quem tá no negócio desde 2007, já meteu mais de 700% de lucro no bolso. É uma empresa resiliente, e isso é muito importante, e até muito raro, eu diria, no ramo da construção civil. Historicamente, a EasyTech sempre deu lucro. E ela também gera muito caixa, e praticamente não tem dívidas. E olha que não é pouco caixa não, mais de 1 bilhão de reais. O interessante é que com caixa desses, a EasyTech consegue fazer uma coisa que as outras tem dificuldade de fazer, que é financiar a venda dos imóveis. E dessa forma ela ganha com a venda, e também com os juros do financiamento. Ela também faz parte do índice Bovespa. E por conta de todos esses atributos, pra mim, a EasyTech é a campeã desse setor de incorporadoras e construção civil. Mas você quer saber a real? Pra investir no setor de construção civil, eu prefiro os FIIs, os Fundos de Investimento Imobiliário. Que fornece uma renda mensal através dos aluguéis, dos proventos, e tem uma oscilação bem menor do que as empresas desse setor na bolsa. Mas é só eu, né? E você? Você concorda? Comenta aqui embaixo nos comentários, e diz também o que você achou dessas análises, se faltou eu analisar alguma outra empresa, algum outro fator... Esse já é o quarto setor que a gente tá analisando aqui, olha, aqui do lado tá os outros vídeos, se você perdeu, da nossa análise dos outros setores. Clica aqui pra você assistir, tá bom? E se você curtiu, deixa o seu like e verifica aí se você tá inscrito no nosso canal, vê se o sininho tá ativado, senão você vai perder os próximos vídeos, beleza? Valeu, tudo de bom, até mais, tchau!